No próximo dia 12 de março, a partir das 10 horas da manhã, a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus vai debater, por meio de uma audiência pública virtual, o projeto da reforma e modernização da rodovia AM-010. A live contará com a participação de prefeitos e representantes dos municípios de Rio Preto da Eva, Silves, Itapiranga, Itacoatiara, Urucará, São Sebastião do Atumã, Urucurituba e da capital Manaus, que já estão participando de reuniões preparatórias organizadas pela CEINFRA para tomar conhecimento sobre o projeto. Para participar da audiência, que será limitada a um total de 250 pessoas e transmitida pelos canais oficiais do governo do Amazonas, os interessados podem acessar o formulário de inscrição no site da CEINFRA. Mais informações no número 929-9263-0198. Maria Dersa para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas.